Todos Sentirei Tuas mãos Me tocar Ao chegar Bem mais perto De Deus Sentirei Como Plumas Sentirei Como nuvens Apoares Sentirei Como nuvens Apoares Sentirei Tuas mãos Me tocar Bem mais perto De Deus Ao chegar Bem mais perto De Deus Sussurrando Ao chegar Bem mais perto De Ti Ao chegar Bem mais perto De Ti Sentirei Como nuvens Como nuvens Apoares Sentirei Tuas mãos Me tocar Aleluia Ao chegar Glória a Deus Ao chegar Bem mais perto Bem mais perto De Deus Ao chegar Bem mais perto De Deus De Deus De Deus Pai de amor Gosto Gosto Meu Jesus Amoroso Tu és Aleluia Meu Jesus Amoroso Tu és Meu Jesus Santo Espírito Santo Espírito Consolador Santo Espírito Consolador Tu nos santificas Tu nos santificas E em nós sempre habitas Santo Espírito Consolador Agora Agradecido Pela voz Eu estou agradecido Porque Pó